Música Nosso projeto são todos meios assim, na correria, na loucura, mas graças a Deus sempre sai tudo perfeito, a calma, a tranquilidade que a gente faz tudo com a nossa equipe, sai tudo perfeitinho. Música Música A gente tinha acabado de lançar um DVD praticamente, já recebemos a notícia, ah vamos ter que gravar o DVD porque o lugar é muito bacana, vai ser um projeto meio diferente. Música 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 A gente nunca tinha feito nenhum projeto ao ar livre, a gente já tinha feito shows, mas a gente não tinha gravado nada até então, então o cenário foi realmente assim, foi a natureza e foram as pessoas que estavam lá curtindo o show mesmo, que estavam nas lanches, jet ski atrás. Música 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 Música